livro do profeta messiânico capítulo de número 6 eu gostaria de compartilhar esse texto com toda a igreja e gostaria que você viesse fazer menção me ajudando a transmitir este oráculo leendo junto comigo capítulo 6 versículo 1 ao versículo de número 8 por favor santo, enche o seu pulmão, estufa o peito e solta essa garganta desse lado que Jesus lhe deu leendo junto comigo 1, 2, 3 já, no ano da morte do rei Uzias e sublime trono vou deixar só você, que minha tradução aqui está a pouco diferente está tudo mesclado aqui, está tudo misturado quando eu vou ler, você vai acompanhar segundo, diz aí a sua tradução no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor acertado sobre o alto e sublime trono e as abas das suas pestes enchiam o templo serafins estavam por cima dele cada um tinha os seis asas com duas cobriam o rosto com duas cobriam os seus pés e com duas voavam e clamavam e clamavam uns para os outros dizendo Kadosh, 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 Jeová de Sabaote toda a terra está cheia da sua glória as bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça então disse eu a de mim estou perdido porque sou homem de lados impuros habito no meio de um povo de impuros lados e os meus olhos viram e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos então um dos serafins então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar que tirara do altar com uma tenaz com a brasa tocou a minha boca com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela te tocou e os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado e perdoado o teu pecado depois disso ouvi a voz daquele que é já que já está operando daquele que faz e acontece não dá satisfação para ninguém daquele que não pede para entrar e lembra-se de mim daquele que tem autoridade nos céus e na terra daquele que não está sujeito à lei da liderança daquele que não está sujeito à ordem de homem nem de mulher nem de político nem de governante então ouviu a voz daquele que é o todo poderoso dizendo a quem enviarei e quem há de ir por nós então disse eu eis-me aqui Senhor envia-me a mim aleluia glória seja dada ao Senhor por favor coloque a sua bíblia em uma sede no banco na cadeira como você quiser só me coloque no chão que é falta de respeito pela palavra do Senhor e vamos neste momento levantar um daquele rápido clamor não vou falar hoje sobre missões falaremos um domingo em um culto específico porque vamos tomar muito tempo mas quando eu abro a minha píblia no capítulo de número 6 no livro do profeta Isaías eu encontro aqui no capítulo de número 6 um chamado uma vocação um convite um chamado de Deus à vida de um homem que do capítulo 1 ao capítulo de número 5 era um homem anônimo era um homem que foi levantado de um anônimato Isaías recebe a sua chamada no capítulo de número 6 não só foi chamado e vocacionado como também foi consagrado porque uma coisa é ser chamado outra coisa é ser escolhido porque Jesus falou muitos são chamados mas poucos são os poucos são os amém Isaías ele foi chamado e foi escolhido por Deus para uma missão e antes de entrar na vida e falar do profeta Isaías eu quero falar um pouco do versículo de número 1 que a palavra do Senhor nos diz que fala que foi no ano em que morreu o rei do Sias que este homem conhecido como Isaías viu a glória do Senhor no ano em que morreu o rei do Sias eu disse ele não foi o irmão Silvio não foi a cantora da Sias não foi o evangelista Rogério Souza Isaías está dizendo eu vi o Senhor sabe o que acontece muito nas igrejas é muito bom a gente aplaudir o testemunho das pessoas que sobem no público porque Paulo escrevendo aos coríntios ele disse que nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram e também chorar com aqueles que choram mas Deus não chamou a igreja simplesmente para estar aplaudindo todos os cultos a vitória daqueles que assumam a responsabilidade de estar transmitindo algo de Deus a sua vida Deus chamou a sua igreja me chamou me chamou você para fazermos como ele fez com o profeta Isaías já não era mais conto era ele talvez você esteja ainda acertado e não recebeu desde o início do ano até o dia de hoje uma oportunidade porque a vitória de Deus até então não foi alcançado ou Deus não alcançou aquilo que você está buscando não que Deus não alcançou você não não tem alcançado de Deus aquilo que você está buscando agora eu tenho algo de Deus para dizer ao seu coração Deus vai te levar e vai fazer você alcançar para você parar de estar aplaudindo a bênção dos outros e vire aqui para que outros aplaudem também a tua vitória porque Isaías está dizendo eu vi o Senhor do capítulo 1 até o capítulo 5 esse homem todavia não havia tido um encontro real com o nosso Cristo o profeta Isaías não havia tido um encontro pessoal com o Cristo se você ver do capítulo 1 ao capítulo 5 a missão de Isaías aqui era simplesmente trazer uma mensagem de condenação quando você lê o capítulo 1 de Isaías e o capítulo de número 3 você vê que só uma palavra saia da boca desse homem aí das nações aí do meu vizinho aí daquele que está fora de Deus aí daquele que está distanciado de Deus mas quando Isaías no capítulo 3 ele vê a glória de Deus a música a música que ele cantava trocou ele já não falava mais aí daqueles aí dos cívios ele já passou a dizer aí tem um aleluia antes de entrar na vida do profeta Isaías vamos ver o porquê que Deus chamou ele e o que aconteceu com esse homem no ano que morreu o rei nos dias a palavra do Senhor fala você vai encontrar isso no segundo livro dos reis e no segundo livro das crônicas no capítulo de número 26 a partir do versículo de número 16 por diante você vai ver que um rei foi chamado ao santo do ministério quando tinha apenas 16 anos de idade quem era esse rei? esse rei chamava-se Isaías esse rei diz a palavra do Senhor que ele só fazia o que era certo diante dos olhos de Deus ele edificou as cidades ele construiu altares a Deus ele reformou o tempo do Senhor e a história diz que é 740 antes de Cristo o rei Lucias tinha um reinado próspero o rei Lucias tinha um reinado que tinha a aprovação de Deus na sua vida o rei Lucias tinha um reinado que Deus estava aprovando por 56 anos esse rei chamado Zias reinou tendo a mão de Deus sobre a vida dele por 56 anos o Senhor reinado diz a vida onde ele colocava sua mão Deus prosperava aonde Deus colocava